Alô Oi, e aí, parceiro? Oi, e aí, irmão? E aí? Opa Cimeza? Cimeza, graças a Deus Tô ligando pra te jabar só um pouco, aí Madrugada, mó veneno Tô aqui refletindo, imaginando Como é que pode acontecer umas paradas dessas da nossa vida, irmão? São Paulo Terra rica Vários prédios Mas tanta gente pobre Tanta gente sofrendo Tanta gente passando veneno Vários irmãos Tirando vários anos de cadeia Pelo que fez errado No momento de desespero Por uma falta de Deus no coração Assim como eu, ninguém aguenta ver seu filho passando fome, né? Vários patistas no comando do nosso país Fazendo várias fitas podres E não acontece porra nenhuma com eles, entendeu? Eu fui embora assim, tá louca mesmo Mas eu fiz com incentivo a necessidade Não aguentei ver minha coroa e meu pisete O veneno não, irmão Quero que você e outros entendam também que Eu não quero que meu filho passe o que eu tô passando Cabe ideia Desprezo de alguns que vivem ao meu redor E alguns que usaram o que eu tive antes de eu cair aqui Aí, desculpa, mas eu precisava de alguém assim como você Pra te abafar um pouco mesmo, irmão Tô ligado aí, sua caminhada que tá assim mesmo Cê também já passou o ar e o veneno também Cê tá ligado como é? Eu não sei se fala o que eu tô fazendo Não sei Se fala o que eu tô morrendo Mas sei que aqui tá foda, irmão Dias que se vão Eu vivo sem perdão Morrendo na prisão Irmão Dias que se vão Eu vivo sem perdão Morrendo na prisão Irmão Irmão Mas aí fé parceiro, muita paciência Sua mãe se revolta, lamenta sua ausência Pega a quadrada que você usava Lembra sua cita Que ela não gostava Parceiro é foda Mas preciso dizer Se o filho não tá bem Precisa de você Sempre pergunta Mas sua mãe não quer dizer Parceiro Onde anda você? Dias que se vão Eu vivo sem perdão Morrendo na prisão Irmão Dias que se vão Eu vivo sem perdão Morrendo na prisão Irmão Costa quente, várias vagabunda, baba, ovo Pugitão as costas pra você e pro seu povo O tempo do dinheiro, carro louco, equipado Nesse tempo sei, você era admirado Onde o filho chora e a mãe não vê Tem outros parceiros assim como você Várias fitas louco, mundo cheio de perigo Eu sei que quem não entra no sistema tá fudido O diabo vive dando modos, mano, abraça Deus fica triste, o diabo acha graça O excesso de luxúria Todo mundo sabe É o caminho das grades É o fim de sua liberdade Vita podre tem E vários pico tá Só pra ver você Roupar E segurar Ele reza pra você ficar aí Por muito tempo E pra ver sua família aqui No sofrimento Os pico que não gosta de você é sempre assim O verme sorri Se sente o bandido Diz que agora você vive fudido Dias que se vão Eu vivo sem perdão Morrendo na prisão Irmão Dias que se vão Eu vivo sem perdão Morrendo na prisão Irmão Irmão Carro novo Carro novo Dinheiro Droga Valeu Vagapuga no seu pé Pois é o excesso gostoso Com o que você tem Só que a casa caiu, parceiro Cadê os que se viviam, meu amigo? Todo mundo numa boa E eu aqui, mó veneno É, parceiro Dias que se vão Eu vivo sem perdão Morrendo na prisão Mas eu tenho fé Peço perdão a Deus Tudo que eu fiz Tudo que eu causei Só me deixou a hora Pelo tiro que eu tenho Pela vida que eu tirei Pela vida que eu tirei, irmão É, mas quem tem fé em News Ele nunca abandona Nem mesmo você, parceiro Que tá em cana Amar a Deus Mudar Pedir perdão Aí, parceiro Não é vergonha, não Prefiro ser um Zé Mas não tirado de cuzão Também ser muito humilde, parceiro Aí não Sou de legítima defesa Se for preciso Tiro pedras do caminho Pra me manter vivo Os odeio O meu rap Diz que eu falo palavrão Então melhore a vida do meu povo Seu escutão Parceiro, aguenta firme Olha pra frente Quem vive atrás das grátis Também é gente Pode crer aí, parceiro Pode crer aí, parceiro Demo as bolas na quebrada aí Que eu mandei um salve Fica com Deus, irmão Fica com Deus também, irmão Amém Desculpa ligar essa hora Mas é que aqui tá foda, irmão Diga a minha coroa aí Que os irmãos aqui estão agradecidos Agradecidos pelo jogo Então manda um salve pra vocês aí também Mais uma vez Fica com Deus, irmão Até mais Irmão, parceiro Fica com Deus também Dias que se vão Eu vivo sem perdão Morrendo na prisão Irmão Dias que se vão Eu vivo sem perdão Morrendo na prisão Irmão Dias que se vão Dias que se vão Eu vivo sem perdão Morrendo na prisão Irmão Dias que se vão Eu vivo sem perdão Morrendo na prisão Irmão O mundo a teu morro O mundo a teu morro O mundo a teu morro Irmão Rio Obrigado.